Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá mulher, seja muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Que bom que você ligou sua TV, você está no lugar certo, você está na Rede Boas Novas. 24 anos transmitindo Jesus, 24 horas por dia. Nós somos a maior TV cristã do Brasil e a maior produtora de conteúdo cristão na América Latina. Isso tudo para a glória de Deus. E sabe quando é que a gente vai sair do ar? O dia que a trombeta soar e ele nos chamar para ir para o céu com ele. Porque enquanto isso não acontecer, estaremos aqui transmitindo Jesus e batendo esse papo gostoso com você. Muito obrigado por abrir a sua casa e nos permitir sentar aí com você para bater esse papo hoje sobre gastos de fim de ano. Eu acho que todo mundo vai querer ouvir um pouco sobre isso, se já não gastou tudo o que podia, né? O papo vai ser muito bom, com certeza. E aqui para conversar comigo eu tenho o Alexandre Prado, que é especialista em finanças. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Tereza. É um prazer estar aqui. Também no artesanato, a nossa amiga Arteirinha Mileide, hoje nos ensinando a fazer esta árvore de Natal em tecido. Seja bem-vinda, Mileide. Obrigada. Obrigada a Deus e a vocês da produção. E aí, muito difícil essa Arteirinha de hoje? Não, super fácil. Vários quadradinhos. Vamos ver, né, galera? Vamos ganhar dinheiro. Quem não é artesão, você é fácil assim mesmo. Artesão sempre fala isso, né? Olha, Mileide, não é só artesão, não. Eu já falei aqui antes, eu não sei nem por que eu ainda pergunto, porque todo mundo diz que é fácil, né? Quando chega na hora, se você se interessou por essa árvore de Natal de tecido, fica ligado que daqui a pouco a gente vai aprender a fazer ela aqui no Espaço Feminino. Na música, mas também já convidado para o bate-papo. Quando eu falei que era gasto de fim de ano e ninguém viu a cara que ele fez aqui, né? Vocês já vão ver. O meu amigo Ângelo Rosa, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Tereza. Mais uma vez eu quero agradecer a abertura do espaço aqui para estar compartilhando de coisas maravilhosas que são utilizadas no dia a dia. Eu aprendo muito aqui, muito. E aí, Ângelo, como é que está o fim de ano aí do cantor? Meu Deus, agitadíssimo, né? Coisa boa. Isso é bom, né? Gastando o controle ali de tudo, tentando segurar. Quando falou do Temer, eu falei, meu Deus... É pra mim, essa foi na barriga, senhor. Isso pegou certinho. Porque é engraçado, né? Que as esposas... Vou falar das esposas. As esposas chegam no final do ano, elas sim vão de fazer obra que não precisa. Não é verdade? Olha, eu vi alguém rindo aqui. Olha, eu como sou a única mulher aqui nessa sala, eu vou pleitear o direito de resposta para as esposas, Ângelo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, a gente tenta controlar e se adequar dentro do que se pode fazer, né? É. E a gente está aí, dentro das agendas, fazendo obra, fazendo agenda. Quanto tempo já está na música? Eu nasci no meio da música, né? Meu pai, ele era sambista. Olha! Aí eu vivi por 16 anos num grupo secular chamado Nosso Sentimento e fiquei ali trabalhando um longo tempo, até que o senhor me chamou para fazer essa obra que hoje eu estou fazendo. E eu resolvi largar tudo e me dedicar. Valeu a pena, né? E tem valido a cada dia. Olha aí. A cada dia, como vale. Porque quando a gente se dedica para Deus, coloca a nossa vida... Na verdade, a gente se coloca à disposição do que Ele quer fazer. As coisas fluem, né? A gente não sente a falta do dinheiro... Sente, né? Você precisa do dinheiro para sobreviver. Mas tudo se encaixa conforme a vontade de Deus, né? Perfeito. Então vamos ouvir essa voz abençoada aí do Angelo com a música Vitória. Isso? Isso aí. O espaço é todo seu. Vamos lá. Recebe a vitória aí. O que está na frente é o General Jeová. Vamos lá. Marchando. Pois contra ele, mal nenhum se achegará. Pois ele é o poderoso, maravilhoso, leão da tribo de Judá. Sai da frente, inimigo que acabou de chegar, o exército de Cristo. Não importa a batalha que eu vá enfrentar, a minha vitória é certa do Senhor, Jeová, Jeová. Vitória, 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 a minha vitória é certa do Senhor, Jeová. Vitória, 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 a minha vitória é certa do Senhor. Vamos lá. Marchando. Pois contra ele, mal nenhum se achegará. Pois ele é o poderoso, maravilhoso, leão da tribo de Judá. Sai da frente, inimigo que acabou de chegar, o exército de Cristo. Não importa a batalha que eu vá enfrentar, a minha vitória é certa do Senhor, Jeová, Jeová. Vitória, 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 a minha vitória é certa do Senhor. Vitória! Vitória! A minha vitória é certa no Senhor! A minha vitória é certa no Senhor A minha vitória é certa no Senhor Vitória, vitória, vitória Minha vitória é certa do Senhor Minha vida é Estamos de volta com o Espaço Feminino E eu gostaria de chamar você que está em casa Para participar com a gente Fazer o Espaço Feminino O programa que ele é, variado E com a sua cara, mulher que está em casa Para participar do Espaço Feminino É muito fácil, anota aí o nosso e-mail É espaçofeminino Arruba boasnovas.tv Nosso site www.boasnovas.tv Você também encontra boasnovas no Youtube Youtube.com Barra boasnovas oficial E lá daqui a pouco você encontra Esse Espaço Feminino na íntegra E toda a grade de programação Da rede Boas Novas Você encontra boasnovas no Face, no Instagram Aplicativos para Android ou iOS Não tem desculpa Para não participar, a gente aguarda você Lá também, depois que o programa Sair do ar Vai ser um prazer interagir com você Bem, hoje se você ligou a TV agora Estamos falando sobre gastos De fim de ano E aqui conversando comigo Eu tenho o Alexandre O Ângelo e a Milene Porque agora nós já somos amigos Precisa ficar falando nome e sobrenome, né? Verdade E aí já entramos na primeira polêmica, né? Eu achei que ele ia falar Que no final do ano a esposa Gastava muito com presente para pagar E periquita, mãe, filho, primo Não! A mulher gosta de fazer obra E a Milene disse Isso é verdade Explique-se, Milene Não, eu sou chegada a uma obra, né? E quando chega o final do ano Aí parece que você tem que arrumar a casa É quando você recebe visita Familiares, vem te visitar Principalmente quando a gente mora no Rio de Janeiro, né? Então, gente, vamos arrumar O que não conseguiu arrumar o ano todo Realmente o que você falou é verdade Eu acho que também a gente pode atribuir isso, né? A entrada de mais dinheiro Entra o 13º aí A gente acha que tem uma autonomiazinha maior, né? É, e na verdade Quando a gente tem as pessoas que são empregadas, né? Elas têm essa possibilidade de receber o 13º salário, né? Que já recebe um pedacinho lá em novembro E um pedacinho em dezembro O que muitas pessoas esquecem É que, ok, que vem essa grana extra no final do ano Mas que normalmente entre final de ano e começo do outro Tem aqueles gastos adicionais, né? Escola Mas matrícula de escola Compra de material Compra de uniforme IPVU IPVA Então tem uma série de gastos Que as pessoas se esquecem Então o problema não é gastar O problema não é fazer obra O problema não é comprar presente O problema não reside aí O problema reside em falta de planejamento Porque se você sabe no começo do ano Que você vai fazer uma obra no final do ano Nenhum problema Você planeja Quanto que você vai reservar, né? Ao longo do ano Para fazer a sua obra Pagando a vista Melhor ainda Porque você negocia ali um desconto, né? Mas o problema é Fazer de sopetão Fazer sem planejamento De uma forma desordenada Aí paga mais caro Assume uma dívida Contrai uma dívida Sem haver necessidade E ainda gasta mais do que tem, né? É bem isso O que acontece Ela vai querer me estrangular Quando ela ver o programa Ela vai Olha, a gente defende Dei o direito de resposta De repente tu vem aqui Mas foi realmente o que aconteceu Ela olhou a casa A mulher tendo aquela coisa De olhar e falar assim Poxa, eu vou receber as pessoas aqui em casa E não está do jeito que eu gostaria E tal Eu preciso fazer uma obra Não tem nada que fazer a obra Não, eu quero fazer Acaba que a gente entende, né? Que ela quer receber as pessoas Num lugar mais aconchegante Quer receber bem, né? Quer receber bem Aí a gente cede, né? Só que cede ali, né? É, mas tem que ser É, porque senão fica complicado Está fora do orçamento, assim Não está nos planejamentos Está fora do planejamento, melhor dizendo Então tem que ter um cuidado muito grande É o que eu costumo dizer para ela Tem que ter cuidado Quer fazer, vamos fazer Eu acho legal Mas pelo menos Estava fora do planejamento Mas ele está sendo cauteloso, né? Vamos fazer, mas vamos fazer aí Nada além das possibilidades Porque nessa hora é muito fácil Não só com obra Mas com presente Com qualquer coisa que seja É muito fácil se empolgar E sempre tem que ter um Que controle mais, né? É isso que a Tereza comentou Que corrobora o que eu acabei de falar Que o problema não é o consumir Mas é o fazer o gasto Sabendo como vai gastar Não é por impulso Ah, vamos fazer, aproveitar agora Vamos fazer, a gente vai receber gente Mas junto disso tem as compras Presentes Tem as despesas de final de ano Tem ceia Então tem uma série de gastos Que se não for Feito de uma forma ordenada Racional Com algum controle A gente sempre tem aquela folguinha Não, não, dá para fazer Dá para fazer uma pinturinha Dá para trocar um móvelzinho Mas se você realmente entrar muito Pela questão de assumir dívidas Que você depois não possa arcar Aí a vida financeira Começa um ano novo Com dívidas que você não tinha se estruturado Não tinha planejado Ano novo com dívidas do ano passado ainda Exatamente, exatamente Trazendo uma bagagem do ano anterior, né? Então dívida também não é um problema O problema é aquela dívida cara É aquela dívida que você não tem a condição Que a pessoa não tem a condição De arcar de uma maneira razoável Por isso que a gente fala Ah, tem pessoas que compram um imóvel Para pagar em 30 anos Ok, está dentro do orçamento Nenhum problema A capacidade que o indivíduo tem De pagar, né? Fazer o parcelamento Ótimo, está dentro do orçamento A questão é quando se contrai Uma dívida atrás da outra Compram um móvel, compram o celular Compram o apartamento Compram o carro Compram uma roupa Compram, faz uma obra E quando vai ver Está gastando muito mais Do que pode arcar Alexandre, é só essa entrada maior de dinheiro Ou existe Alguma outra razão Sentimental, sei lá Por que, da gente querer gastar mais No final do ano Porque eu sinto isso É, o que existe, Tereza É que existem estatísticas Que mostram que Pessoas Elas para suprirem carências Elas consomem Então existem aquelas pessoas que Ah, eu estou muito chateado Eu vou para o shopping Aí faz uma compra Fica longe Então é uma muleta O consumo é uma muleta Da mesma forma que tem pessoas Que quando estão chateadas Bebem Se drogam Comem chocolate Né? Mas elas buscam No que está fora Numa muleta fora Né? Para suprir a sua carência A sua necessidade A sua depressão E aí é pior ainda Né? Porque além de ter A depressão Mas eventualmente Tem uma patologia O que acontece É que acaba contraindo Uma dívida Né? Exatamente É muito ruim E o interessante É que o comércio Ele entende isso E trabalha em cima disso Lógico O comércio Ele quer que você consuma Lógico Que mais que você consuma Então o ser humano Ele é muito preso Ao consumismo Né? Isso aí é fato Então quando ele vê É uma pegadinha Black Friday Meu Deus Uma pegadinha Não, ó A televisão está Não sei Mil e quinhentos reais Metade do dobro, né? Metade do dobro É uma pegadinha Que muitos caem Nessa época É, na verdade Até há pouco tempo Eu estava debatendo Num programa O brasileiro Por muitas décadas Se nós pensarmos Há cinco Quatro, cinco décadas Para trás A gente está falando Que as montadoras No Brasil Eram quatro grandes montadoras As nacionais E só Né? A gente hoje Tem o Brasil Aberto para o mundo O Brasil Tem uma janela Uma porta escancarada Para o mundo Qualquer pessoa Aqui no Brasil Pode adquirir Um produto da China Da Europa Dos Estados Unidos Verdade Existe uma coisa Que a gente chama De demanda reprimida Por muito tempo O brasileiro Quis consumir Ou de repente Nem queria consumir Porque não sabia O que tinha lá fora Quando o mundo Se abre E as possibilidades Aparecem O brasileiro Começou a querer consumir Só que foi numa época Que também freou um pouco De alta inflação De ter uma instabilidade Na economia Quando a gente fala Nos últimos Vinte e pouquinhos anos Que a economia Deu uma estabilizada O brasileiro Começou a consumir Então a cultura Do brasileiro De não ter Uma educação financeira Até como política De Estado Porque as nossas crianças Elas não são educadas Financeiramente Elas querem pedir Pedir, pedir, pedir Querem o brinquedo E elas não tem Uma noção do valor Então a política De Estado Juntamente com a educação Financeira É em casa A gente tem que começar A partir de agora Porque muitos de nós Não tivemos Essa educação Mas nós temos Que olhar para frente E o para frente Se não for feito Alguma coisa E cada um de nós Tem essa responsabilidade Para com as nossas crianças A situação vai ficar Pior ainda Porque o consumo É no Brasil muito forte O americano Tem um consumo muito forte Já o europeu não Porque o europeu Vive numa realidade Onde havia escassez Ele consome menos Ele consome o que é necessário Só Tanto que eles não são Tão obesos também Exatamente Já o americano Ele tem uma questão De consumo exacerbado Mas é assim que funciona A economia dos Estados Unidos Como então a gente Poderia ensinar Porque algumas coisas Assim Eu sinto Tem muitos pais Que não tratam com criança Podem dizer Não, mas ainda é só uma criança Essa preocupação Que não é para criança Que tipo de atitudes A gente pode tomar Que sejam saudáveis Para já começar A ensinar uma criança Vamos pensar assim Todos nós trabalhamos Não adianta Nós pensarmos Que queremos consumir algo Ou queremos algo Se nós não temos A capacidade de comprar Hoje a gente tem essa noção Então temos que passar Esses conceitos Para as nossas crianças Você quer o brinquedo? Muito bem O que você vai fazer Para ter o brinquedo? Uma troca, né? É uma troca, né? Então é aquela velha história Ela é criança Eu até entendo Eu também tenho filho, né? Mas ainda que de uma forma Muito simples Muito sutil Na linguagem da criança Desde De terra e idade É mostrar para ela Que existe um valor Monetário No que ela quer No brinquedo Que ela quer Então, por exemplo Não é que seja braçal, né? É Então o que a gente costuma fazer É Uma dica muito simples Você quer uma boneca? Você quer um jogo? Quanto custa esse jogo? Ah, esse custa 100 reais Muito bem 100 reais corresponde a X sorvetes X idas ao cinema Então a gente mostra O peso relativo Para ela poder entender Olha, se você quiser o brinquedo Ok Você vai ficar Sem ir ao cinema 6, 7, 8 vezes Então ela começa a ter Uma relação Fazer uma relação Dos valores Com as coisas Além disso Realmente Colocar a ideia Do valor Você vai conquistar O salariozinho Na medida que você Fizer as suas tarefas Porque no mundo tem isso Se você Se nós não fizermos Se você Não cantar bem Como você canta Se você não vender Os seus CDs Se você não fizer Se você não fizer Se você não fizer Se você não fizer Se a sua arte Se ela não apresentar bem Nós não teremos O dinheiro Para ponder Não é isso? Então Por que não Estabelecer Essa premissa De como se um trabalho Fosse executado Pela criança Então ela vai Lavar uma louça Ela vai ajudar A limpar uma mesa Não cai o dedo não, né? Não cai o dedo E educa a pessoa Para ela trabalhar O trabalho enobrece, né? Então, ela vai aprender a trabalhar e ela vai começar a dar valor ao dinheiro daquele jogo, daquele cinema, daquele sorvete. Então, é uma primeira coisa muito simples que cada um de nós pode fazer. Aquilo que você falou, que o brasileiro é muito consumista, né? Mas acho que isso que deu o boom mesmo foi com a própria tecnologia. Tantos sites de compra, de uma hora para a outra, começou a surgir. Então, isso aí instiga realmente a pessoa a consumir mais. A facilidade, o comodismo de você não sair de casa, você comprar pelo site. Tudo através de um clique, né? Um cliquezinho de botão e você gasta... Isso, você faz uma mensuração de preço, coisa e tal, para ver onde está mais em conta. E um cliquezinho que você já compra, né? E ainda esse Black Friday, como você falou, né? Aqui no Brasil é meio mentira isso, né? Milene, eu acho que esse negócio que tu falou é muito pertinente. E no meu ver, quando a gente vai para o shopping, a gente já vai meio que assim, vou comprar. Na internet, tu está lá pesquisando, fazendo uma coisa, tu bate o olho no negócio, ah, gostei. É muito impulso, né? É diferente. Eles encontraram, acho que é uma fraqueza nossa. Uma fraqueza. E aí, é perigosíssimo, né? Isso é uma função psicológica, né? A questão do impulso, né? Muitas vezes, por amor, por impulso, no impulso, por causa do amor, a gente faz alguma coisa. O consumo é assim também, né? É uma função psicológica. Você se apaixona pelo objeto, né? Ainda mais se você tiver, do outro lado, um vendedor que saiba seduzir, saiba mostrar o benefício daquele item. Muitas vezes, você compra uma roupa que depois você fala, hum, não devia ter comprado. Mas, naquele momento, pareceu tão linda, né? Ou aquele artefato, aquele eletroeletrônico. Nossa, mas era tão bonito, né? Então, naquele momento, uma outra dica para a questão do consumo é, não compra no primeiro momento. Gostou? Muito bem. Vou dar uma volta. Volta depois. Dá uma volta. Aí, só nessa volta, tu já fica, será que eu preciso disso mesmo? Mas, é exatamente esse o intuito. É que você sai do impulso. Então, quando você sai e volta e vai em outra loja e passeia e faz um lanche, depois você fala, acho que eu não precisava mesmo. Mas, no próprio marketing, né? Fala isso, por exemplo. Você nunca vai fazer compra do mês ou compras, né? Com fome. Porque eu tenho uma norma, eu sou meio sistemática quando fazer compra. Eu tenho que ir de corredor a corredor. Mas, por que você não já vai direto, faz uma listinha? Eu gosto de ver vitrine até no supermercado. Então, aí eu vou, sigo aquela, né? E, assim, eu já testei isso, realmente. Quando a gente está com fome, a gente consome até lançamento. Ah, eu vou experimentar. Vou levar um para experimentar, né? Isso mesmo. Famoso. Não analisa preço, não vê. Isso. É outro impulso, imagina, né? O da fome. É, é o da fome. Tem algumas questões que a gente, na vida prática, a gente pode ter para gerar alguma economia. Então, por exemplo, não ir a mercado com criança. Não ir a mercado com criança. Muito sábio. Não ir a mercado com criança. Segundo, quando for fazer a compra, vai com uma lista e seja disciplinado de comprar o que está na lista. Se, eventualmente, lembrar de alguma coisa, ok, uma coisa. Ou então, anota para a lista seguinte, se não for algo emergencial. Então, tem uma série de dicas que podem ser colocadas para o nosso dia a dia, que faz com que a gente não gaste desnecessariamente. Coisas bem simples, né? Muito simples. Essas foram só duas, mas a gente ainda vai aprender muito mais desse espaço feminino. Vamos para um break e já voltamos. Estamos de volta com o espaço feminino para fazer uma aterice comportada, né? Não gasta muito, não. Não, não gasta muito. É tecido apenas, botõezinhos, coisas para decorar mesmo. E eu criei ele mais para a gente enfeitar a nossa porta, né? Olha aí, fica a dica de presente, então, o fim de ano está aí. Marteirice de Natal, é isso? É, isso mesmo, Marteirice de Natal. Lembrando que, enquanto a gente estiver fazendo a nossa aterice de hoje, os contatos da Milady estarão aí na sua tela. Se você quiser entrar em contato com ela, Facebook, telefone, está tudo aparecendo aí durante todo o tempo que a gente estiver fazendo. Bem como todos os materiais que a gente usou para fazer essa árvore de Natal estarão daqui a pouco lá no nosso site www.boasnovas.tv e no canal do YouTube, youtube.com barra Boas Novas Oficial. A gente vai começar a fazer a aterice agora. Pega aquele papel, pega a caneta e anota aí o que a gente precisa. Para fazer a árvore de Natal de tecido, você precisa de sete cores de tecidos estampados ou lisos, uma manta, fitas decorativas, botões decorativos, argolinha de acrílico, linha de costura, agulhas, alfinetes, tesoura, refil e pistola de cola quente. Mais alguma aterice? É, nesse caso eu utilizei a máquina de costura, né? Só que quem não tiver máquina de costura pode utilizar, fazer um pontinho em casa mesmo, um pontinho, faz um alinhavo para frente, para trás, né? Essas coisas mais especializadas a gente encontra onde? Qualquer loja que vende tecidos ou até mesmo que vende artesanatos em geral. Porque hoje em dia todo mundo está vendendo um pouquinho de cada coisa, né? É, pode ir. O negócio é agradar o cliente, né? Então vamos lá fazer a nossa árvore de Natal. Nós vamos precisar de medidas, vocês façam os gabaritos, tá? Por exemplo, a base 30x30, né? Eu vou explicar aqui, 30x30. A primeira. Que ficou, né? Mais ou menos desse tamanho. Aqui, ó. Então eu vou deixar isso aqui aberto, que eu vou explicar como que nós chegamos para esta peça ficar pronta, né? Primeiro, por que eu pedi a manta, né? Ou um forrobel. Esse forrobel, ele tem mais ou menos uns 3cm, tá? De espessura. Então, você escolhe um tecido, esse aqui é um tecido exemplo, né? Você escolhe, por exemplo, estampa com estampa, eu brinco que é face com face, né? E face com face e a manta embaixo. Só que antes de você colocar a manta, para riscar melhor, então você risca com tecido, tá? Assim. Coloca desse jeito. Eu vou fazer com um tamanho menorzinho, né? Por causa do tempo. Então, assim, por exemplo, com face com face, você pega e faz o molde, são seis medidas, tá? Essa é menorzinho, 8 por 8, coloca em cima. Eu gosto muito de utilizar o lápis 6B, você riscou, riscou. Aí sim, você vai, coloca o forrobel ou a manta acrílica que você estiver, porque dependendo da região, você encontra mais um ou outro, né? Então, você coloca o alfinete direitinho e a manta sempre maior, tá? Porque quando você costura, ela dá um mandadinho. E como eu falei, costura na máquina ou o pontinho de alinhava para frente e para trás ou um outro pontinho que se chama ponto atrás, que a artesã sabe, né? Como é que faz. Então, costurou na máquina, certo? Costurou na máquina, você vai cortar o excesso e aí você, uma dica que eu dou, sempre quando você cortar quadradinhos, você corta essas pontinhas. Porque quando você virar, tá? Para não ficar aquela coisa muito cheia aqui nessa lateral. Então, já cortou, coisa e tal. Não precisa mais dos alfinetes, né? Isso, aí ficou, né? Aí você vai dar uma passadinha no ferro. O ferro também é muito importante utilizar quando for fazer essa peça. Então, você vai separar, tá? Um tecido do outro, porque a gente precisa fazer um picotezinho aqui, tá? Então, como é que você faz? Você tem o maior cuidado, que eu já adiantei. Você vai, puxa só um tecidinho e você vem com a tesoura ou com o abridor de casa, quem tiver. Abriu, né? E aí você vai desvirar, tá? Desvirou, vai ficar desse jeito aqui. Legal ter um tecido relativamente forte, né? Para aguentar essa virada, né? Isso, isso. Eu gosto muito de usar o 100% algodão, tá? Então, por exemplo, aqui ficou com uma cicatriz. Eu fiz uma cicatriz bem grande. Legal, mas deu uma tenta, né? Porque a artesã também é uma cirurgia, né? Então, depois que você desvirou, você vai chulear isso aqui, tá? Depois que você chuleou, se você tiver uma máquina de costura, como eu falei, né? Ou faz um pontinho na mão mesmo. Você vai fazer essa margem, tá? Só para dar um efeitozinho, tá? E aí sempre passando o ferro. Eu fiz também com feltro, tá? Para você ver que você pode fazer tecido com tecido ou com feltro. Então, assim, por que você tem que abrir sempre em uma das pontas? Porque é onde você vai fazer a dobradura. Aí vai sumir. Isso, vai sumir, ó. Então, aqui, por exemplo, com feltro, olha o efeito que dá, que lindo, né? Ou o próprio tecido, né? Aqui, ó. Então, aqui. Aqui, por exemplo, eu já fiz com tecido, né? Que nós vamos utilizar da própria árvore. E é legal, ó, como ela falou do ferro, né? Agora, para ajudar a segurar no lugar. Isso mesmo. E aí, você faz a dobradura, né? E passa a cola quente. Então, aqui, ó. Adiantei os passos, né? Eu já fiz essa dobradura, ó. Então, deixa eu passar a medida rapidinho aqui, só para elas anotarem, né? Então, a primeira, tá? Tem 30 por 30. A segunda, 25 por 25. Vou te passar aqui. Depois, 20 por 20. 15 por 15. 11 por 11 e 8 por 8 centímetros, tá? Isso é, para fazer uma igual, desse mesmo tamanho que a gente tem aqui, tá? Mas aí, de repente, você em casa quer fazer outro tamanho. Pode fazer menor, tá? Também. Tá? Então, aqui, por exemplo, todas eu já dobrei para adiantar, né? Só deixei isso aqui. Então, para mostrar também que, da mesma forma que eu fiz com a pequena, eu fiz com todos os tamanhos o mesmo sistema de abrir, tá? Para poder desvirar. Passei na máquina depois. Então, aqui, nós vamos dobrar e vamos passar a cola quente, ó. Ele é prático para fazer, ó. Você passa um pouquinho aqui. À medida que você vai fazendo a sua peça, depois você vai colando melhor, né? Então, aqui, ó. Fiz com as seis peças, né? Então, o que nós vamos fazer? Começar a montar, né? Então, vamos começar pelo pequenininho aqui, ó. O pequeno, aí depois vem essa medida, né? Então, como é que nós vamos montar? Você monta do jeito que você quiser. Pode ser, dando espaço maior ou menor. Eu me guio por esse próprio desenho que a gente faz aqui, ó. Legal. Essa margem, você continua aqui, ó. Essa é a dica que eu dou, tá? Ah, maneiro. Você aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Coloca a margem de dentro. Isso, a daqui da ponta e pra cá. Perfeito. Tá? Aqui, ó. Continuando. Então, você vem com a cola quente. Deixa eu botar mais pertinho. Aqui. Aí você dá só um pontinho, tá? Porque qualquer coisa, se colar errado ou no próprio manuseio ela sair, você tem como, né? Dar uma consertada. Então, depois desse aqui, né? Vem essa medida. Certo? E vai seguindo o molde. E vai seguindo, ó. É. Aqui, ó. Deixa eu só colar aqui. Vamos montar ela aqui, mais ou menos. E aí, nós vamos para os outros detalhezinhos, que são das fitas. Tá vendo como é tranquilo, ó? Bem simples, até aí. Você coloca esse guia aqui, ó. Sim. E assim, eu utilizei várias estampas diferentes, porque algumas vezes a gente quer fazer alguma coisa pra Natal e a gente só tem um tecido de Natal e tem outros tecidos. Será que vai ficar legal? Então, eu coloquei um tecido estampado de Natal e os outros são tecidinhos que você já tem em casa mesmo, né? Esse aqui também se passa por Natal bem, ó. Passa, né? Parece que são aquelas luzinhas, né? Então, ó, segue. Nunca esqueça, tá? De fazer, se guiar pela própria margem de um para o outro. Depois, cola melhor. Ó, de novo. E eles já vão se guiando, né? Porque eles mesmos já dão um jeito... Por isso que o ferro é importante, gente. Porque, à medida que você vai fazendo essas dobraduras, você vai passando, tá? Pra ela ficar bem moldada, hein? Então, aqui, ó. Já montamos a árvore. Rapidinho. É rápido, né? E... Então, a estrelinha. A estrela... Eu peguei aqui. Eu gosto muito de utilizar gabaritos. Você... A estrela não precisa ser só o formato de estrela. Pode ser de flores. Então, eu quis ousar, né? Eu escolhi esse modelinho aqui, de gabarito, né? Eu faço o meu molde. E aí, risquei da mesma forma que esse. Fiz a dobradura, tá? Direitinho. Tá? Então, deixa eu tirar aqui e vou mostrar a montagem. Como é que eu fiz essa parte de cima. É... Eu escolhi... É... Eu preguei esse botão aqui no meio, tá? É a mesma... É o mesmo sistema do quadradinho, tá? Viu? Isso. Aí, eu fui, preguei o botão. E essas fitinhas aqui, é uma fitinha aramada, que eu fiz... Eu só fiz uma argolinha e costurei. Cada uma eu fiz uma argolinha e fui costurando. Depois, eu reforcei com a cola quente. Só pra dar sentido como se ela estivesse iluminando. Aham. Tá? Assim, ó. Perfeito. Então, fácil também, né? Então, aqui. Por exemplo, o lacinho. O lacinho, eu também escolhi uma outra fita dourada aramada, certo? Ela tem 90 centímetros. Aqui. E como é que eu fiz essa... Essa... É... Essa enrolada, né? Esse cachinho, né? É só você pegar um lápis, o que você tiver, o redondinho, assim, ó. E você faz assim, ó. Ah! Como é aramada, depois... Olha! Isso, né? Então, você faz um lacinho normal, são 90 centímetros. Esse aqui são... É... Um metro e meio, mais ou menos, tá? Não, esse aqui é um metro. Um metro de fita, né? Então, você faz um laço duplo e vamos colar aqui também. Viu como é tranquilinho, ó? Aí, você cola sobre o douradinho. Porque o dourado, eu utilizei mais pra dar aquela iluminação, sabe? Aham. Deixa eu ver só. Aqui, ó. Deixa eu só botar aqui. Vou te colar aqui agora. Ó. Ele é fácil, ó. E os tecidos você pode utilizar, porque a artesã, ela tem mania de comprar, viu? Olha aí! Programa pra ela hoje também, né? Compre muita coisa que não tem nem... Não precisa, mas nós estamos aí, né? E a gente acha que sempre vai usar depois. Então, somos consumistas mesmo. É... Esses lacinhos, esses lacinhos aqui, eu fui variando os tamanhos, tá? Esse aqui, eu fiz dois de 30. Eu peguei um botão e preguei ele. É só pra dar um charme também, ó. Os dois de 30 centímetros, é um lacinho normal. Aí, eu coloco aqui. Escolhi um botão quadrado de propósito, pra seguir o mesmo esquema, né? E coloquei ele enviesado, tipo um losango, né? Pra poder ele ficar em harmonia. Porque você... Nada... No artesanato, nada é à toa, né? Deixa eu tirar esse aqui, esse alfinete. Aqui. Aí, fiz dois de 30, é... Dois de 30 e fiz dois lacinhos... De 19. De 19, ó. Olha como é bem tranquilinho pra fazer. Os materiais que você utiliza em casa. Só fitas douradas, realmente, que eu acho que, né? Vale a pena você comprar, porque... Dá um efeito bonito. Dá muito. E Natal, é brilho, né? Aqui, ó. E fiz um de 17 centímetros de fita. E diminui o botão também, tá? Todos os botões, se observar, eu coloquei do mesmo tamanho. Esse aqui eu já diminui um pouquinho. Ia ficar desproporcional, né? Ia ficar desproporcional, pois é. E esse aqui, ó, eu fiz de 15 centímetros, esse lacinho, também diminui o botãozinho. Ou seja, você mesmo, quando cria, você vai observando... Dando os seus toques, né? Vai. E que você tem que harmonizar, né? Aqui, ó. É o que eu falei, depois você sai colando melhor, tá? Deixa eu só mostrar como é que monta. E aí, por sinal, vamos botar a estrelinha, né? Aonde você faz o chileado, como você fez no quadrado, você tem que colocar aqui na base, tá? Aqui, ó, pra dar uma escondidinha, ó. Legal. Tá? Então, deixa eu passar um pouco de cola aqui também. Tá achando difícil? Não, eu acho que a parte mais difícil é dar aquela virada nos quadrados. É, isso mesmo. E na estrela também, mas fora isso, até que não é tão difícil. É, a estrela, tá? Ela é um pouquinho mais complicada, né? De você desvirar como quadrado por causa, né? Das pontas. Das pontinhas. E é uma flor, né? É isso que eu quero mostrar pra vocês. Vocês não precisam ficar presos apenas na estrela, né? Vocês podem utilizar gabaritos ou moldes de flores. E aí, você vai colando melhor, tanto na parte da frente, como na parte de trás. E aí, por exemplo, você pode variar nesses botõezinhos, tá? Aqui, você pode colocar tipo floquinho de neve, douradinho, ó. Prosto de exemplo, né? Prateado. Porque a criatividade não tem limite, né? E botinhas de Natal. E essa aqui é aquela argolinha que você coloca aqui atrás, né? Pra poder prender. De acrílico, é, pra você poder prender. E vou lá. Tá pronto. A arteirice pronta. A arteirice super interessante que você pode fazer pra vender, pra presentear. Esse aqui é um ótimo presente, porque quem não quer colocar um enfeite na porta da sua casa, né? Legal, legal. E aqui você põe um botãozinho também, tá? Eu só não coloquei esse porque eu quis mostrar que você pode botar uma botinha. Ou você pode, é, pregar também o mesmo... E na mesma linha do quadrado. Isso, o mesmo daqui. Perfeito. Como nós fizemos ali. Beleide, muito obrigada. Espero que você tenha curtido a dica. Se você se perdeu em alguma parte aí, assiste de novo lá no nosso canal do YouTube e lá no nosso site estará tudo também explicadinho passo a passo. A gente vai pra um break e já já voltamos com mais Espaço Feminino. Fica aí que a gente já volta. Voltamos com Espaço Feminino, hoje falando sobre gastos de fim de ano. E a gente terminou aí o segundo bloco, acho que foi, falando sobre dicas, né? Aprendemos não ir no mercado com crianças. E qual era o segundo? E ir com uma lista, né? E ir com uma lista. Aí eu passo de volta pra ele porque essas dicas eu acho que são muito boas. E como faz isso também não pode, né? Também não pode. É, mas quando a pessoa, ela é disciplinada, se ela vai com fome ou sem fome... Lancha a primeira. Não importa. Não importa, né? Na verdade, se ela tem uma lista, que foi a dica anterior, e ela é disciplinada pra usar, pra seguir aquela lista, se ela identificar realmente alguma coisa extraordinária, uma promoção assim, realmente fora do comum. Ok, compra, né? Seja flexível. Mas uma outra dica importante é, principalmente pra gastos de final de ano, a gente tá falando de ceia, né? Procura identificar, procura refazer a ceia ou bolar a ceia com produtos da época. Então, por exemplo, é muito comum nessa época, bacalhau, né? As grandes, as aves, né? São produtos mais caros, né? Que em outras épocas tem até um preço mais baixo. Então, procurar substituir esses produtos mais caros por produtos mais baratos, né? Então, ou peixes ou aves mais comuns. Uma carne de porco pode ser interessante. Procura frutas. Procura as frutas da época, que são frutas mais baratas, né? Então, ah, eu quero botar um morango. Morango não é época de morango. Substituir por uma manga, que é tão docinho, mas é colorido também e é gostoso. Então, procurar substituir por itens da época, que costumam ter preços mais vantajosos. Quanto à questão, por exemplo, de presentes, né? Se puder já estimar, né? Que vai... Ah, tem filho, então vai ter que dar presente no final do ano. Eventualmente, já compra antes, né? Compra antes. Então, por exemplo, vai comprar um brinquedo, que é o lançamento, que a criança quer. Seis meses antes, já começa a fazer a campanha. Compra seis meses antes, né? Que paga à vista, já com desconto. Nessa época, sempre tem um movimento maior, nem sempre tem um volume legal. Então, é interessante que a pessoa se planeje. A dica, palavra-chave é planejamento. Uma dica bem em geral, não necessariamente para o final do ano, é quando a gente consegue entender como é a nossa fonte de renda, de onde vem o nosso dinheiro. Algumas pessoas têm salário, algumas pessoas têm honorários, outras pessoas são eventualmente profissionais liberais e não têm uma renda fixa, mas conseguir entender, às vezes tem uma renda de aluguel, tem algum imóvel. Então, entender de onde que vem essa renda e quanto é essa renda. Depois, do outro lado, é entender os gastos que têm. Separa esses gastos em três categorias. Aqueles gastos chamados imprescindíveis. A alimentação é imprescindível? Tudo bem que tem o da alimentação, tem aquele que é supérfluo, mas estou falando daquela alimentação básica, energia elétrica. Contas, né? Energia elétrica, gás, a gente não pode ficar sem, né? Água. Muito bem. Tem os gastos que a gente chama de importantes. TV a cabo é importante? Para algumas pessoas, sim. De repente, um pacote de internet muito caro é importante? Pode ser, de repente, pela atividade profissional. E o terceiro grupo são os supérfluos. Então, é aquela pizza de todo final de semana, é aquela saída de todo final de semana, ou duas, três vezes por semana. Então, procure entender para onde está indo o gasto. Uma vez que se entende para onde está indo, depois fica mais fácil. Caso necessite, dá uma enxugadinha, até para compensar, né? Ah, quer fazer a obra? Muito bem, a gente vai ter que tirar de algum outro lugar. De onde? Olha, pelos próximos dois meses a gente vai reduzir o pacote de TV a cabo, ou da internet, ou vamos deixar de sair três vezes por semana, vamos sair uma vez por semana, ou duas vezes por mês. Então, é uma conta que tem que se fazer fechar, mas essa conta só vai fechar quando as pessoas têm a capacidade de entender quanto que entra, quando entra, como entra e como que sai, quanto que sai, quando sai. Então, essa matemática é relativamente simples, só que a gente não é educado, voltando a falar sobre educação financeira. O cartão de crédito. O cartão de crédito, até no passado recente, o cartão de crédito era tido como um grande vilão em virtude das taxas de juros praticadas. O cartão de crédito em si, ele não é vilão, porque o vilão é a pessoa que usa sem controlar. Porque eu uso o cartão de crédito há muitos anos, só que não entra no rotativo. A questão era eu entrar no rotativo. Agora, com a mudança na legislação, mais recentemente, não permite que se tenha o rotativo um mês atrás do outro e aí ficavam dívidas absurdas. Entendendo que o cartão de crédito pode até gerar benefícios, os programas de milhares de pontuação, pode reverter em benefícios. Se a pessoa tiver essa capacidade de entender de novo quanto que ganha, quanto que vai gastar e, eventualmente, até centralizar esses gastos no cartão de crédito, é um ótimo meio de controle. O que não pode é entender que ganha, por exemplo, mil reais, vai fazer despesas no cartão parceladas de vários pequenos montantes de cem reais, só que tem cem de um, cinquenta de outro, trinta de outro, quarenta de outro, cento e cinquenta de outro. Quando vê, entra mil reais, entram mil reais e vão sair mil e duzentos. Não tem capacidade de pagar, aí assume-se dívidas com juros altíssimos, de cheque especial. É, não tem um limite alto, né? Exatamente. É, mas, de novo, a questão do limite também não é o problema. O problema são as pessoas que, por impulso, que a gente falava nos blocos anteriores, o consumo exacerbado pelo impulso é que, não tendo esse controle, acabam consumindo de uma forma errada, assumindo dívidas que não podem arcar depois. É, acho que o problema está em nós mesmos. É verdade. Eu estou vendo o Alexandre falar que está me vindo na cabeça, às vezes, as crianças no final do ano, elas falam assim, ah, não, eu quero do meu pai um videogame. Eu quero da minha mãe um... Não, não é assim. O que você quer? Escolhe um. Acho que também é uma dica aí, por limite do que vai se dar para a criança. Senão a criança acha que é fácil. Não, é porque a criança não tem essa noção de valor, né? Que a gente falou sobre isso, né? Exatamente. É isso. Você quer o videogame ou você quer... Não dá para fazer um dois, né? Até porque o papai e a mamãe... É mesmo, a coisa, é. Então você quer o quê? É o videogame? Muito bem. Agora, se não for o videogame, você vai ter que abrir mão de uma coisa. Tudo na vida da gente, para cada escolha, a gente tem uma renúncia. Então a criança tem que aprender também essa questão, porque acaba dando valor ao videogame. Se não cuidar, vai quebrar e vai ficar sem, né? Porque por mais que se tenha, que o pai tenha condição, os pais tenham condição de prover aquele brinquedo, aquela facilidade, a gente está educando a criança para o mundo, né? E muitas vezes o mundo não vai ser tão permissivo. É, ele vai dizer muitos não, os que os pais não dão. E o que eu vejo também é que na nossa época, os nossos brinquedos eram diferentes. Era uma bola, era uma boneca. Hoje em dia, elas estão muito... Assim, é só tecnologia, é um celular não sei o quê, né? Então, assim, são presentes muito caros. Verdade. E que mudam, até em virtude da tecnologia, eles mudam com muita frequência. É o modismo, né? O modismo, na minha época, era ter uma pipa diferente. Era uma bolinha de gude que era diferente, né? Era o peão novo, né? Então, hoje não. Hoje é o celular de última geração que custa milhares de reais. Então, também esse conceito do estar ligado ao outro, né? Ao que o outro, o consumo... Isso é muito... Isso é muito interessante, do nosso papel como pais, de mostrar que o valor não está no outro. Mas a mídia ensina muito isso, porque outro dia eu vi uma manchete num portal de notícias conceituados. Ah, pretendente é a princesa de não sei aonde, a bolsa que ela usou em tal evento se esgotou em duas horas. Eu nem sabia que ela estava em evento, que bolsa que ela tinha usado, que não sei o quê. Como é que essa bolsa acabou em duas horas? Como é que descobriram onde vendia essa bolsa? Como, sabe? Eles inventam tanta coisa e aí... É porque muitas vezes elas nem compram, né? Elas ganham. Isso aí é marketing envolvido. Também, também. Então, assim, as grandes lojas e marcas dão de presente... E troca de divulgação. E isso mesmo, porque como é uma pessoa que está na mídia, então ela... Não é aí pra gente, né? É verdade, é verdade. Muitas vezes o consumidor não vai ter a capacidade financeira de comprar aquela bolsa da princesa. Mas quando ele chega na loja e fala, eu quero aquela bolsa, aquela bolsa custa tanto, que é um preço para reis, né? Ou para princesas. Aí ele fala assim, ah, tá bom. Mas aí você tem uma outra aqui que é mais baratinha e que talvez você compre. Assim que ele faz o dia. Isso, assim, aquela não tem, mas a loja aqui, perto de casa, fez uma parecida. É verdade, é verdade. Rapidinho também. É, a questão do consumo, de novo, o consumo ele tem que ser consciente, né? Quando a gente fala de consumo consciente é... É ok consumir, é bom a gente ter as facilidades que o mundo nos apresenta, mas desde que nós consumamos de uma maneira consciente, a gente não vai ter problema na nossa vida financeira, a gente não vai ter problema com as nossas crianças, com quem a gente tem responsabilidade de educar, né? Porque não é a escola que educa, somos nós, né? Eles dão conhecimento formal, mas a educação é em casa, é com os pais, né? Então, o nosso papel como educadores financeiros é fundamental. É como ele falou, então o problema somos nós. Mas a solução também. A gente tem que se reeducar mesmo. O problema está, eu concordo, mas a oportunidade e a solução também. Legal. Gente, infelizmente o nosso programa hoje já está terminando por aqui. Eu queria agradecer muito ao Alexandre, ao Ângelo e à Milete pela participação. Foi muito legal. E o programa bom é assim, né? Passa rápido. A gente termina com música, música Quero Ir Morar Com Deus. Um beijo, um ótimo final de ano para você e até o próximo Espaço Feminino. Tenho certeza que vou encontrar com Deus E descansar de uma vez nos braços teus Como espero o Senhor por este dia Para completar de vez minha alegria Com o Pai eu vou morar Onde tristezas não há Sua alegria Pois tudo novo se fez Vou ser feliz de uma vez Tudo que eu queria Aqui não dá pra ficar Visto vem me buscar Quero ir morar com Deus Quero ir morar com Deus Vem para meu lugar Onde eu possa estar Bem mais perto do meu Deus Do meu Deus Tenho certeza que vou encontrar com Deus E descansar de uma vez nos braços teus Onde eu espero o Senhor por este dia Para completar de uma vez nos braços teus E descansar de uma vez nos braços teus Vou ser feliz de uma vez Tudo que eu queria Aqui não dá pra ficar Cristo vem me buscar Quero ir morar com Deus Quero ir morar com Deus Preparar o meu lugar Onde eu possa estar Bem mais perto do meu Deus Enquanto eu estiver aqui Não vou ceder Eu vou clamar Pois tenho a promessa E sei que o céu é o meu lugar Aqui não dá pra ficar Cristo vem me buscar Quero ir morar com Deus Eu vou